Ah, eu adoro esse cheirinho de feijão na panela antes do almoço. Vocês também? E por falar nisso, vocês sabiam que o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo? E que o agronegócio representa um quarto de tudo que é produzido no Brasil? Sim, e o BNDES é um importante financiador com diversas linhas e programas de crédito agrícola. Olha só, o Jairo produz feijão e tomates em Goiás e ele quer saber o seguinte. Preciso investir na estocagem da safra. Tem crédito pra isso? Tô sentindo um cheirinho de sucesso, hein? Jairo, o BNDES oferece diversas opções de financiamento por meio dos programas agrícolas do governo federal. São recursos voltados a investimento, a custeio, compras de máquinas, armazenagem, inovação. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um link pra você conhecer todos esses programas e encontrar a melhor solução. Além disso, o Jairo Produtor Rural também pode contar com uma alternativa própria do BNDES para obter recursos o ano inteiro, independente do plano safra. É o programa BNDES Crédito Rural. A depender do tipo de investimento, o prazo de pagamento pode ser de até 15 anos e a taxa de juros final pode ser pré-fixada ou pós-fixada. Parece bom, né? E é, tem uma informação importante. A atuação do BNDES no crédito ao setor agropecuário se dá por meio de mais de 30 instituições financeiras parceiras. Veja aqui no portal os agentes financeiros mais atuantes, tá bom? Na descrição do vídeo você vai encontrar os links pra conhecer todos os detalhes do programa BNDES Crédito Rural e todo o apoio que o BNDES oferece ao setor agroindustrial. Hum, gente, tá na hora de ouvir se esse feijão tá tão bom quanto o cheirinho que tá vindo da cozinha. Mas, ó, não se esquece de se inscrever logo no canal do YouTube do BNDES e apertar o sininho de notificações pra não perder nada. E se você conhece alguém que também tem uma dúvida, assim como a do Jairo, compartilha esse vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.